Você, nessa lata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida E bem, monada! Tudo! Então, como é que é? É! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, ti, bú, elô, 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 elô Abre, amor! Entenda, por isso que eu tinha visto essa sacola esses dias Só que eu falei, eu não vou mexer, porque eu acho que é uma sacola antiga Oh! Drega da sua irmã Só que eu não vou Aí é assim, eu tinha visto essa sacola Você viu aonde? Eu tinha visto em um lugar, só que eu esqueci qual era Aí eu falei, mas deve ser uma sacola antiga de creme, então eu não fui abrir Então abre agora Vai? Rasga, pode rasgar a parte de cima Rasga tudo Rasga, não, tudo não, porque é um jogo isso daí Eu acho que é um jogo da memória que tem na sacola Não, filha, assim, rasga em cima Assim, rasga Aqui, ó Tchanam, tchanam Aí E 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 aí Obrigado.